A CIDADE NO BRASIL 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 A MESTIADE NO BRASIL A MINHA RIQUEZA ESTÁ AQUI NA PALMA DA MINHA MÃO reflections Eu vou segurar, filho, não vou botar fora. Somente ele, é só Jesus, só que é meu chefe. Daqui desse aparelho, é o que eu me entreguei para ele. E eu me entreguei para nosso pai. Se há uma filha de Deus apurada, nós fazemos muitas e muitas. Eu também sou uma. Só uma. Transcrição e Legendas Bernières Cas 부cando dessa Kerry e Legendas. Não é, não é cura, cura-te, santa-ra-mã, E não é campe, santa-ra-mã, quando o clundu no coração, Só o tapete, né, que o acção. O te aguanta, o te aguanta, o te aguanta. Passe, passe, o antireira, maitai, me o cura-te.